Um dia após a secretária do Tesouro estadunidense, Janet Yellen, afirmar que o país quer uma relação econômica construtiva e equitativa com a China, a diplomacia chinesa rebateu a fala. Para o porta-voz da diplomacia de Pequim, Wang Wenbin, o governo dos Estados Unidos atua para privar o direito chinês de desenvolvimento e salvaguardar sua própria hegemonia. A China acusou nesta sexta-feira os Estados Unidos de coerção econômica e assédio tecnológico. A declaração foi feita pelo porta-voz da diplomacia de Pequim, Wang Wenbin, em resposta à possibilidade de Washington voltar a restringir os investimentos estadunidenses em algumas áreas consideradas sensíveis, em plena rivalidade com o gigante asiático. Vimos relatórios relevantes e opômonos firmemente a eles. Os Estados Unidos estão acostumados a politizar, instrumentalizar e armar questões econômicas, comerciais e tecnológicas sob o disfarce de segurança nacional. Eles fizeram um grande esforço em direção a pequenos pátios e muros altos, forçaram desacoplamento e quebraram correntes, e até tentaram coagir economicamente aliados às custas de amigos para o autoenriquecimento. O verdadeiro objetivo dos Estados Unidos é privar a China de seu direito ao desenvolvimento e salvaguardar sua própria hegemonia e interesse próprio. Isso é coerção econômica nua e crua e intimidação tecnológica. Segundo relatos da imprensa, o governo do presidente Joe Biden está considerando restringir os investimentos dos Estados Unidos na China no setor de tecnologia. A China, que busca se tornar autônoma na fabricação de semicondutores, acredita que essas medidas visam a manter a supremacia estadunidense nesse setor, o que Washington nega. Um dia antes, a secretária do Tesouro estadunidense, Janet Yellen, afirmou que as medidas adotadas são ações de segurança nacional e negou qualquer busca por vantagem econômica competitiva ou sufocar a modernização econômica e tecnológica da China. Em outubro, Washington anunciou novas restrições para limitar a compra e fabricação de chips de ponta por Pequim, usados para aplicações militares, o que levou o governo chinês a abrir um processo junto à Organização Mundial do Comércio.